Tá piscando, tá gravando? E aí galera, tudo bom com vocês? Galera, dá uma olhada na moto que eu tô com ela aqui hoje. É a CB250 Twister, esse exemplar na cor vermelha. Tá bem bonita, galera. E inclusive ela é pra teste ride, depois vou fazer um teste e mostrar no canal. Mas essa moto, não precisa nem de fazer teste, é muito boa. A moto que eu já tive, ela tem o sistema de freio a disco, nesse caso aqui é ABS dianteiro, ABS traseiro. O painel dela é totalmente digital, com o sistema blackout, tem as informações de consumo instantâneo, consumo parcial. E é muito econômica essa moto, galera. Eu já tive, posso falar, moto bem econômica. Vale a pena. Lembrando que eu tô aqui na loja da Avenida Pedro II, quem é de BH conhece. E essa moto tá saindo esse valor hoje, galera, aqui. E pra quem quiser saber mais sobre o preço de outras motos, consórcio ou então financiamento, só procurar a consultora de vendas Andréia. Galera, tem o 250 aqui, ó, na rabeta dela, na traseira. É o grafismo novo dela. O twister passou aqui pro tanque, né, mudou. Tem agora também o adesivo no meio do tanque. E aqui, ó, test ride. É uma moto pra fazer teste. Essa moto nem precisa fazer teste, porque essa moto é muito boa. Já testei, já tive. Legal. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!